Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa, e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando eu tiver em live todo dia, praticamente, os ganhadores do vídeo, e vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito pra você. O site que possui Crash, Upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa aprofitando em dobro. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou de mais um dia no CSGO.net. Estou com 450 dólares aqui, manos. E manos, hoje eu vou fazer aqui uma série que eu fiz muito tempo atrás no canal aí. E eu tinha dado uma parada, guys, que é nada mais, nada menos que batalha de caixas, cara. Isso mesmo, batalha de caixas e manos. Cara, hoje eu vou fazer uma batalha aqui BRD vs. Chevy, guys. Mano, eu vou abrir aqui 220 dólares de cada um. 225 dólares de cada um. E vamos ver quem vai dar mais profit pra nós. Lembrando, código AMIGO ativo, cara. Se você ganhar aquele bônus gostoso de 40% e já sair naquele profit maroto aí, velho. Ainda ganhar um brinde insano, velho. Qualquer valor depositado, você ganha 40% de bônus. Qualquer valor depositado, você ganha brinde. Só fazer o formulário aí da descrição, o primeiro link. Então, manos, bora lá, cara. Vamos aqui tirar aquele profit maroto. Mano, vamos começar pela caixinha do Chevy. 220 dólares. Chegar em 225, a gente para. Mano, eu espero tirar um profit. Não quero saber quem vai ganhar. O que eu quero é o profit, velho. Cara, se passassem, já começava no profit. Começamos num prejuízo estrondoso. Bora lá. Mano, eu vou abrir uma, duas, três e quatro vezes. Depois eu vou abrir várias vezes, quatro vezes, beleza? Então, bora lá. Porque senão demora muito. O vídeo fica muito extenso. Muito denso, tá ligado? Então, vamos lá. Lembrando que esse vídeo tem um sorteio, beleza? Já vou falar no começo do vídeo aqui. A hashtag para esse vídeo. Eu vou estar falando no meio do vídeo. Brincadeira. A hashtag para esse vídeo. Coloca a hashtag S2K do Chevy, né? Chevy 2K. Não vai. Hashtag Chevy 2K. Hashtag Chevy 2K. O pessoal não vai saber escrever. Vamos mudar a hashtag, velho. O pessoal não vai saber escrever. Cara, hashtag Glock. Vai, hashtag Glock aí. O pessoal não vai saber escrever Chevy, cara. Muita gente não sabe. Hashtag Glock aí, velho. Para participar desse sorteio aí. Vai ser uma skinzinha de 5 dólares. 25 reais aí. Passou no começo do vídeo para vocês, beleza? E assim que ela estiver liberando, já vou estar enviando para vocês. M4-1S Decimator. 45 dólares. Vamos ver aqui. O que vem agora para nós? Western Rebel. Meco Industries. 26 dólares. Bora lá. O que vem agora para nós? 26 dólares. Tá, 18 dólares. Deu ruim, mano. Bora lá, mano. Bora lá. Quero profit, velho. Quero aquele profit maroto, velho. Discoteca. Alguém. Morte e justiça. Bora lá, mano. Nossa, mano. Tá dando... Caraca, velho. O que eu tô fazendo, guys? Calma aí, mano. Calma aí. O que eu tô fazendo? Eu me perdi. Eu me perdi. Calma aí, velho. Calma aí. Calma aí que meu cérebro bugou. Desculpa, guys. Muitas horas sem dormir. Meu cérebro bugou. Então, vamos aqui. Vamos parar aqui. Mano, chegou em 220. A gente volta. Calma aí. Beleza, vai. 225 a gente tem que ter. Tá, chegamos aqui, guys. A caixinha do Chevy deu para a gente 135 dólares. Mano, a gente vendeu um pouco ali. Tinha andado uns 180, mas a gente abriu mais. Tá, caixinha do Chevy deu 135 dólares para a gente. Não foi bom, velho. Não foi bom, beleza? Então, vamos abrir aqui. E, então, quando a gente chegar ali a... Cara, 135 dólares a gente para porque a gente gastou todo o saldo na do BRD. Beleza? Vamos aqui abrir até 135 dólares então, velho. Caraca, eu dormi, guys. Dormi, dormi, dormi. Tão massa abrir a caixa do Chevy que eu fiquei tudo abrindo e esqueci. Mano, profit de começo já 12 dólares. A caixinha do Chevy deu muito ruim para a gente. A gente gastou 225 e ganhamos 135. Foi aí, deu uma de 80 dólares. Contar com o bônus de 40% ali, velho. Sairia por elas ali porque as skins vieram um pouco mais caro. Mas não foi profit, não. Tá, a caixinha do BRD começou mais ou menos. Começou melhor que a do Chevy, por enquanto. Veio um item super ruim. Veio dois itens mais ou menos. Tá, agora veio... Mais dois itens ruins. Tá. Um pagou e dois itens ruins. É. Não tá com muita coisa essas caixinhas aqui não, hein, guys. Ou a gente tá com azar também, né, cara. Tem aquilo. Tudo depende da sua sorte. Mas eu posso testar as caixinhas. Mano, 10, 30, 38. Beleza, mano. Agora foi profit. Não foi profit. O que é que eu falei? Eita. Será que a gente não vai ter um profit, velho? Tá. Caraca, eu vendi sem querer. Então, eu vendi sem querer. Vamos abrir mais uma vez, então. Que eu vendi sem querer. Era 135, a gente vai estar 100 e... 115, vai. Até 115, então. Eu vendi sem querer. Bora lá. Parecia... Para, 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 para. Manos. 150, velho. Guys, vou falar pra vocês. Já fiz muita batalha de caixas. Mas essas daqui me decepcionou, velho. Poxa. Sempre caixa do Saulo versus cachorro. Outras caixas aí. Mano, essa caixinha aqui deu ruim, mano. Essas caixinhas deu ruim. Falar pra vocês. Perdi dinheiro. Nossa, perdi dinheiro pra caralho. Perdi 200 dólares, velho. Nossa, velho. Deu muito ruim, velho. Pode ter sido azar, mas as caixinhas não estão muito legais, não. Tem outras caixas bem melhores no site. Mano, eu vou meter o louco. Vou abrir três e percar a knife aqui. Pode ser que dá muito ruim ou pode ser que dá muito bom. Eu recupero tudo, velho. Então eu vou torcer na segunda opção e que dê muito bom, velho. E deu muito ruim, velho. Eita, velho. Aí eu tô com azar, velho. Aí eu tô com azar, velho. Tem que ter outra faca agora, mano. Vem outra faca pra nós aí. Bloodsport, tá, mano. Dos piores não foi os piores. Cara, modo rápido essa caixinha aqui vai dar bom pra gente. Não foi profit. Não foi profit. 15 dólares, manos. Eu confio. Eu confio. 15 dolinho, 15 dolinho. Vai, eu confio. Eu confio no profit. Ixi, bad, bad, bad. Agora veio. Eita, manos. Que prejuízo que a gente teve, hein, mano. 160 dólares, velho. Cara, 160 dólares vira 500. Eu confio, velho. Mano, vai começar vindo pra gente uma unitide ou uma hot rod. Um dos dois. Unitide ou hot rod. Eu confio. Tá, é agora. É na próxima. 26, 40, 60 dólares. É agora, mano. Hot rod, unitide. Ou pode vir uma hand cannon, velho. Hand cannon também seria interessantíssimo, velho. Opa, hipnótico, masterpiece e frontside. Esse foi um profit ótimo. 150 já é mais do que a gente tava no 20 de abril. Cara, 6 dolinho. Mano, 6 dolinho pra 200. Eu confio, velho. Eu confio, na moral. Confio super. Bora lá, velho. 6 dolinho pra 200. Bora lá, velho. É, mano. Eu já ganhei antes, mas nem sempre você dá sorte assim, né, velho. Opa, 12 dólar. Mano, sinal. Isso daqui é um sinal. 12 dólar pra... 12 dólar pra 100, mano. Isso daqui é um sinal, cara. Isso daqui foi um sinal, ó. Luvinha. 9%, velho. 9%. Para, para, para. É, não. Tá. Mano, temos quantos? 212, velho. 212. A gente recupera mais, velho. Eu confio, mano. A gente vai recuperar mais, cara. Eu confio que essa caixinha vai dar bom pra gente, velho. Vamos recuperar mais aqui no 212, velho. 47. Vai, bora lá. Cara. 1 dólar de... Não. 1 dólar de prejuízo. É. É daquele jeito, né, velho. Vamos lá. Mais uma. Cara. Agora. Faricept. Tá, mano. A sorte a gente teve na outra. A gente perdeu nessa, velho. Mano. Covert, mano. 4 covert. Mano. 8 covert modo rápido. 90. Carai, velho. Nossa, velho. Nossa. Não creio, mano. Não. Calma aí, mano. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. É agora, mano. 4%. É agora, mano. É agora, mano. Please, velho. Please, faquinha. Não veio, mano. Cara. Tivemos muito azar, guys. Tivemos muito azar, mano. Acontece, velho. Acontece. Nem sempre se profita. Eu. Cara. Eu podia ter saído melhor. Cara. Eu abri de um jeito idiota. Podia ter aberto de um jeito mais safe. Ó. Perei 70 dólares. Tá vendo? Gente, você ri pra ser profita também. Só que eu abri de um jeito muito idiota, mano. Olha lá, velho. Nossa, cachorro. Cara. Hoje as caixinhas não tão gostando de mim, cara. As caixinhas não querem me dar profita, velho. Na moral, velho. 12 dolinho, velho. 5, 7 dolinho. Manos, pra finalizar, velho. Na moral. 100 dolinho. Vai finalizar. Hoje a gente sai com uma faca e eu sei sem nada, manos. Bora lá, manos. Bora lá, manos. Para. Para. Ai, mano. Ziquei, velho. Ziquei, velho. Manos. Acontece. Hoje foi hip. Felizmente, hoje foi hip. Mano, começo desse vídeo vai ter um sorteio pra vocês aí, velho. Eu perdi, mas vocês ganham. Acontece. Utilizem código amiga aí. Não abram em que nem eu, velho. Abram safe. Abram com calma. Eu afobei, velho. Eu afobei demais. Tomei um prejuízo gigantesco, velho. Não é difícil profitar. É só olhar os outros vídeos do canal aí, velho. Esse vídeo aqui eu afobei demais. E aquilo, se você abre muito afobado pra profitar, mano. Com calma, velho. Tudo que você faz muito afobado na vida não vai dar bom, velho. Então é isso, guys. Quem gostou deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto.